E aí rapaziada da firmeza, o Zeleste aqui trazendo um unbox, essa plaquinha aqui pra quem não sabe é a Português Me Mandou, da Custom Arts, demorou 3 meses e meio, fiquei esperando até hoje e a placa chegou, é uma 980Ti que ele falou que ia me vender aí, me dá né, por um precinho bacana praticamente, e eu fiquei esperando até hoje, e chegou ó, uma beleza, vou fazer um unbox aqui, eu já abri ela né, pra dar uma conferida, é e vamos fazer um unbox aqui, deixa eu ver que lado é, aqui, deixa eu trocar de mão, vou voltar a jogar né, fazer a tempo, aqui, morrendo de vontade de jogar, e chegou ó, a placa chegou, demorou 3 meses, tô muito agradecido, o Português me deu, cara ele não sabe a felicidade, a felicidade que eu tô, com essa placa aqui, que é a 980Ti, só que não, vamos lá, aqui é o cabinho, pra fonte, mas não precisa, aqui é o EVGA entusiasta, um adesivo, Max, vou usar, que é um pôster, esse pôster ainda eu não tinha visto, vamos ver o que que tem aqui, ah, vai servir de nada essa aposta, não gosto disso, tem aqui a placa, tem aqui, manual, o drive, que a gente não usa, ah, tem aqui, um bagulhetes, pra colar, power by EVGA, que não, é bom sempre deixar essas coisas guardadas galera, porque se for vender, tem tudo, e aqui tá, o brinquedo, muito obrigado Bruno da Custom Arts, cara, você tá me fazendo muito feliz, o que você me deixou triste, você tá me deixando muito feliz agora, que demorou, mas chegou, aqui, tá até com, ele falou que era usada, mas, tá nova, acho que foi, ele decidiu doar uma nova, fiquei esperando, tá aqui galera, 3 meses demorou, quase 4, mas o correio entregou, retrasou, mas entregou, e, hoje, hoje promete, a noite, tô muito feliz, muito obrigado, viu Bruno, você me deixou muito contente com a, com essa aquisição aqui, e é isso aí galera, queria agradecer aí, de coração aí, o, o Custom, que me mandou a placa, e eu vou fazer muito proveito dela, obrigado mesmo, valeu galera, tamo junto, e é nóis.